Olá pessoal, meu nome é Thaís e eu vou falar pra vocês um pouquinho de como funciona os restaurantes japoneses aqui na Austrália. No geral, eu não acho que o gosto é muito diferente do Brasil, mas existem diferenças sim. E eu acho que uma das principais diferenças é que a gente não acha temaki, mas a gente acha muito rolo de sushi pra comprar. Então, eu vou passar primeiro com vocês numa loja, que é um quiosquinho, que vende sushi e falar um pouquinho dele pra vocês. Eu tô aqui naquela barraquinha que eu comentei com vocês, né, na verdade um quiosque que vende comida japonesa e como a gente pode ver, a maioria é sushi. Pra ver que o sushi também é super popular aqui, talvez por ser considerado o que eles chamam finger food, coisa que você pode comer com a mão, né. Aqui também tem alguns outros itens, né, mas vamos voltar aqui ao sushi, que eu quero mostrar pra vocês o sushi roll que eu tinha comentado, né. Olha aqui, tem uma variedade bem grande, seaweed, cogumelo, né, que é o mushroom. São algumas variações que a gente não tem tanto no Brasil. E eles, se você ver, eles são bem compridos, deveria dar aí o que, uns 5 sushis se a gente fatiasse. O preço deles é R$3,50. Aqui alguns deles estão com preço, mas é o preço de todos R$3,50. Nesse quiosque também não é só sushi, tem algumas refeições completas. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui em cima. Tá vendo? Tem o Donte, Kenteriak. São opções, eu acho que parecidas com a que a gente tem no Brasil. E o preço varia de R$9 a R$12. Deixa eu dar, vou dar uma distanciada só pra vocês terem uma vista completa aqui do quiosque que eu tô falando. Vou mostrar com vocês no Woolworths, que é uma cadeia de supermercado que tem aqui, tal como o Extra ou Pão de Açúcar no Brasil. E quero mostrar pra vocês que lá dentro também tem um quiosque de centro também. A gente acha outro quiosque vendendo sushi e comida japonesa. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho o preço de vocês. A mini sala de R$7. São algumas opções também de sashimi aqui. O pratinho de sashimi R$15. E... Aqui algumas opções variadas de sushi. Por R$10 também, esse kitzinho, eles estão com aproximadamente 10 sushis cada um. Aqui na Austrália, conforme vocês viram, é muito fácil achar um quiosque vendendo comida japonesa. A gente também acha nos supermercados. E uma coisa que eu não mostrei pra vocês, mas que também é bem comum, é achar em cafeterias. Inclusive em cantina escolar. O sushi é super bem aceito pela criançada aqui na Austrália. Então, levando tudo isso em consideração, eu acho que a comida japonesa acaba sendo até mais popular na Austrália do que no Brasil. Legal? Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe logo mais eu trago mais informações de mais comida japonesa aqui na Austrália. Tchau! www.airu.com.br www.airu.com.br www.airu.com.br